Sra. Presidente, eu vou tentar falar a sério depois desta intervenção. Srs. Deputados, a Lei nº 39-2009, já alterada por Decreto-Lei em 2011, é agora alvo proposta de alteração por parte do Governo. Além de pequenas alterações que o Governo agora pretende introduzir, persistem questões na legislação para as quais o PCP já havia chamado a atenção desde 2009, aliás na discussão em 2009, nomeadamente sobre a suspeita lançada indiscriminadamente sobre todos os adeptos que se organizem em grupo, comumente designado por CLAC. É claro que é necessária uma intervenção política para combater os fenómenos da violência, xenofobia e racismo, nos espetáculos desportivos. E parece-nos óbvio que tal combate será tanto mais eficaz quanto maior for o investimento na educação e na prevenção. Tal opção não tem sido, infelizmente, a do Governo, que para o desporto tem cada vez mais uma visão próxima da promoção industrial e para a educação uma visão cada vez mais próxima do ler, escrever e contar, estimulando mesmo, fruto do processo de ensino cada vez mais amputado, sentimentos de competição e egoísmo que estão na base de muitos comportamentos sociais aqui identificados como alvo do combate. Não pode haver, é certo, nenhuma tolerância para com manifestações de xenofobia, racismo, apelo ao ódio, à violência. Nem há utilização de grupos de adeptos por estruturas de crime organizado. A proposta de lei agrava a moldura contra o ordenacional e sancionatória e pouco mais. Propõe a criação de um ponto de contacto para a segurança e a obrigação de formação do coordenador de segurança. E pouco mais. Não podemos, todavia, deixar de relevar o impacto negativo que as políticas de privatização de toda a espécie de segurança a pretexto dos custos têm tido na resposta a fenómenos de desacatos de maiores dimensões junto ou dentro dos recintos desportivos. Persistem ainda, tal como a Comissão Nacional de Proteção de Dados indica e já indicou em 2009, dúvidas várias quanto à utilização de dados sensíveis para a aplicação de sanções, particularmente no que toca à presença de adeptos nos recintos. Mais do que isso, o PCP continua a opor-se à suspeita generalizada e indiscriminada lançada sobre todos os adeptos associados e não nos parece ser esse o caminho para a eliminação dos fenómenos e comportamentos de violência. Acrescentamos ainda que o PCP manifesta frontal discordância com a solução do alargamento da finalidade dos sistemas de videovigilância poder passar a abranger a utilização dos registros para processo contra-ordenacional. Em suma, persistindo as questões que geraram as dúvidas e as críticas por parte do PCP em 2009 e introduzindo-se apenas questões e matérias acessórias, deixando mesmo algumas remissões identificadas já como ambíguas ou erradas e outros erros, conceitos contraditórios com diplomas que estão em preparação, o PCP manifesta novas dúvidas e afirma que o Governo não consegue apresentar qualquer espécie de solução viável para o fenómeno de forma sensível. O que o país precisa é de uma política que desencoraje os fenómenos de xenofobia, racismo e violência, que promova o desporto como um direito e não como uma indústria. A solução meramente punitiva e no contexto atual de desinvestimento e privatização das funções de segurança não irá reduzir sensivelmente o fenómeno e esta operação de cosmética legislativa, como aqui já nos foi inclusivamente descrita, que em diplomas com ligação ao desporto já vem sendo prática, não mudem nada o facto de a política deste Governo, a sua política de direita, deixar campo cada vez mais aberto ao racismo, à xenofobia e à violência dentro e fora dos recintos desportivos.